Ele é basicamente o lado fraco, tá? Ele é o lado fraco que você vai jogar. É... Assim, todo... No LoL, você não tem como... Deixa eu abrir aqui. No LoL, você não tem como ganhar as três lanes, certo? Então, geralmente, o mapa... Ele é repartido assim... Ou ele é repartido... Assim. Tá? É... O Weakside... Por que o Weakside é tão difícil? O Weakside, ele tem uma... Uma peculiaridade... Que... Que eu tava... Que eu conversava muito com o Nelson, tá? Eu conversava muito com o Nelson sobre o Weakside... Porque a gente, na INTZ, era um time que tinha muita dificuldade de mexer com o Weakside. É... E ele falava que a maior dificuldade dos Weakside nos times brasileiros... Porque ele já trabalhou aqui no Brasil... Era que... Eles não entendiam... Que... Por exemplo... Digamos que o seu top laner seja o seu Weakside. O seu time inteiro, ele tava querendo armar uma play aqui no bot. Um dive bot. O seu Weakside... Ele tem que tá jogando a lane phase dele inteira... Pensando no tempo do time inimigo rodar pra atacar ele. E não no tempo do seu time atacar bot. Porque o trabalho dele é simplesmente perder menos e dar o máximo de informação possível. Aqui no Brasil, eu sinto que... Quando uma pessoa é Weakside, ela não sabe jogar Weakside. Pra mim, aí tá o diferencial do robô. O diferencial do robô é que ele aprendeu a jogar Weakside de uma forma que ele até ganha o Weakside. Se você isola o robô com o cara... O robô, ele vai ganhar o Weakside. Ele desbalanceia o mapa. Porque ele tá ganhando o lado que era pra ele tá perdendo. Adoro ver você brigando seu chat e depois sendo fofinho e ensinando o Ayaia. Então, tipo assim, o Weakside, ele tem uma peculiaridade que eu acho que é muito difícil de se adaptar. Porque não é uma coisa fácil de você aplicar. O Weakside é muito difícil. O que os brasileiros sabem é o arda ou o arauto, tá ligado? A gente sabe guardar o arauto. Ah, tô Weakside, vou guardar o arauto. Deixa o mordezinho ali. Chegou ali e drop mordes. Pra ver o cara fazendo arauto. Só que o robô, ele abusa de janelas pra matar o cara. Ele abusa de janelas pra tirar uma wave do cara. Ele não joga Weakside perma. Ele enxerga janelas em que o jungler não vai top. Em que o mid deles não vai top. Pra que ele simplesmente reverta a situação do mapa inteiro. E isso muda muito o LoL. Porque ele quebra isso aqui. Ele quebra isso aqui. O mapa do outro time começa a ficar, tipo assim... Mano, começa a ficar inteiro, velho. Começa a ganhar tudo. O cara ganha tudo. Aí você fica, caralho, e agora? O que a gente faz? Fica difícil de fazer play no cara que tá ganhando, tá ligado? Exatamente, puta que pariu. Pois é, mano. O robô é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele reconheceu essas coisas. Antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Agora, vamos continuar o podcast do Robson depois desse jogo no in-house, tá? Tchau.